Música Minutos antes da peça começar, a movimentação em frente ao auditório Francisco Contini era grande. Música 39 anos após a primeira encenação, Murro em ponta de faca retorna aos palcos e chega a Guarapuava para a apresentação única. Na primeira montagem, o destaque era para a mensagem política do texto, que falava sobre aspectos do período de ditadura militar no Brasil. Na nova encenação, o foco é o drama dos casais exilados, que obrigados a dividir o mesmo espaço, enfrentam as diferenças e a falta de liberdade. Conta-se uma história de seis exilados políticos que representam de alguma forma os brasileiros exilados. É falar de gente que perdeu tudo o que tinha, né, por uma questão ideológica ali, ou religiosa, ou econômica, né, ou e, né, tudo isso. Para a encenação, nada além do essencial. O cenário é restrito a algumas malas que revelam a condição de transitoriedade dos personagens e o modo precário em que viviam. Já no texto, chamam a atenção os diálogos marcados por referências ao golpe de 64 e à ditadura no Brasil. A peça, quase quatro décadas depois, segue sendo um instrumento para reflexão. A gente está numa época política muito difícil, né, assim, uma situação política muito difícil. Então, ele é muito atual, muito contundente, ele é uma peça política, né, não no sentido de partidos, mas se pensar politicamente. A peça tem o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice. Depois da apresentação, a plateia foi convidada a participar de um bate-papo com o elenco e convidados. Uma conversa informal, momento para fazer perguntas e saber um pouco mais sobre a experiência dos atores. É a arte mais próxima do público. Esse debate, essa apresentação de teatro, ela procura, de alguma forma, trazer luzes a esse processo todo. Não só analisando 64, mas também pensando no momento presente, porque é uma questão que nunca morre. E o debate trouxe à tona depoimentos emocionantes. O tempo todo que eu trabalhei como professora, o cerceamento das nossas atitudes, do nosso trabalho, muitas vezes, eu achei que eu tinha que dar esse tipo de depoimento. Fiquei, assim, um tempo indecisa se faria ou não, mas depois eu achei que deveria ter dado, e eu acho que foi, assim, bem recebido o meu depoimento. E para quem não viveu aquele período, depois de acompanhar o debate, fica a certeza da importância do direito à memória. Ainda é atual e é necessário, precisa ser debatido. E acho que por muito tempo ainda vai ser mostrado, para as pessoas saberem como foi e ainda comparar com hoje, né? O texto escrito por Augusto Boal e dirigido por Paulo José já realizou temporadas no Rio e em São Paulo. Até o dia 3 de setembro, a peça vai passar por 11 cidades paranaenses. E a gente acha importante que grupos e companhias desta qualidade venham para Guarapuava e nos escolham nos seus roteiros. Então a gente está super feliz, o público maravilhoso, lotamos a casa e eu tenho certeza que todos levam uma mensagem, levam um alerta daqui. Mando vir, capital lado estrangeiro, subdesenvolvido, subdesenvolvido.